Bom gente, agora são 8 horas da manhã, a equipe show de bola está aqui hoje para participar de um futebol de areia. Vou ver se consigo defender hoje no gol, vai ser uma das primeiras atuações aqui, a convite de amigos aqui do grupo Action Academia. Então o show de bola hoje, 8 horas da manhã deste domingo, está aqui nas quadras de areia da Action Academia para praticar o futebol de areia. Então vamos ver como vai ser o meu desempenho hoje aqui, aliás tem o Marquinhos já está aqui no gol também, e a galera toda dessa manhã, todo mundo em forma, todo mundo bem preparado para fazer essa grande disputa. O pessoal já está por aqui, todo mundo já está ali se preparando para esse grande confronto, daqui a pouco eu vou colocar uns coletes também. E olha um dos figuraças desta manhã de domingo, 8 horas da manhã, levantou cedinho, né? Tudo bem Beto? Sempre, tudo bem, tudo jóia. Beto, eu vi você saindo ali nos bastidores, você posou hoje aqui na academia? A gente pernoitou aí para fazer substituição ao guarda, ele estava de folga, a gente tinha que pernoitar aí. E aí já abri a quadra para o pessoal. Tá certo, e o pessoal gosta mesmo do esporte? Bem, todo domingo eles vêm prestigiar aí. Não sei se eles vão aguentar jogar o tempo todo, né? Não estão lá com aquela forma. E mesmo domingo tem que estar sempre bem empolgado e com sorriso estampado no rosto? Principalmente domingo, né? Domingo é domingo. E você acha que eles estão bem preparados fisicamente? Dá um close lá. Eu acho que... Acho que eles jogam meia partida. Na areia é diferente, né? Na areia é diferente. E Beto, é verdade que o futebol de areia é o esporte preferido do Romário Baixinho? Com certeza. O negócio dele é areia. Ah, sério. Por que nos gramados, como é? O gramado não vira muito bem, não, né? Acho que o negócio dele é ficar na areia igual o Tatuí. Eu preciso do seu amor. Paixão forte me domina. Agora que começou. Não sei mais como... Quais são os procedimentos aí? Tem que passar por essa água aqui também? É, isso aqui o cuidado aqui é mais na saída, né? Para o pessoal não levar areia para dentro da academia. Porque senão eu vou ter que voltar para pernoitar aqui e limpar a academia. Depois eles vão me encher de areia lá dentro. Trabalho de aquecimento também. Eles têm que passar nadando, depois jogar bola, sair nadando. Meu, outra coisa é o seguinte. Nesta manhã, onde está o Johnson? Paz, o Johnson está fazendo um retiro espiritual essa manhã. Me agradeço. Um abraço. Um abraço. Até mais. Valeu, até mais. É isso aí. Está aqui o Beto. Então vamos fazer os procedimentos aí para a gente brincar um pouquinho no futebol de areia. A equipe de futebol está aqui hoje. Vamos ver se eu seguro bem no gol, hein? Vamos ver o que vai dar, mas não sei não. Tem uns caras aí que parecem um bom no chute. Marquinhos, chega para cá. E olha quem estreia hoje aqui também no futebol de areia, que por sinal no gol também. Tudo bem, Marquinhos? Beleza, tranquilo. Você é goleiro há quanto tempo? Faz ao menos meia hora. Vamos ver então como vai ser o seu desempenho. Vamos ver como está o jogo aí. Catar as bolas. Você espera o que para essa partida? Vamos ganhar esse jogo aí, já era. Beleza? Valeu. Boa sorte, hein? Valeu. E nessa manhã de domingo, está aqui a rapaziada do futebol de areia. Que bons, hein? Está aí, todo mundo em forma, todo mundo em show de bola, né? Aliás, cadê o uniforme desse pessoal aí? Vamos dividir agora a equipe, né? Acabamos de chegar. Vamos preparar agora, dividir a turma aí para jogar. E aproveitar que está um dia, um bom dia aí, sem muito sol, por enquanto, né? A areia ainda não está quente. E vamos aproveitar aí o amanhã de domingo para estar jogando. Quando der, vamos estar batendo uma bolinha. E o Gil está convidado a vir aqui, bater uma bolinha, ser o nosso goleiro, levar uns golzinhos aí dos jogadores aqui, dos artilheiros, né? E eu sou titular ou sou reserva? Hoje é titular, porque precisamos de dois goleiros e só temos dois. O Johnson, o que ele é? O Johnson é goleiro também. Se ele estivesse aqui, ele ia ficar na minha reserva. Opa! O cliente sempre tem razão. Como vai ser a divisão dos times aqui? Vamos dividir por idade, peso, cabelo. E você posou onde nesta madrugada? Onde eu posi não, em casa. Acordei cedo, ó. A dica é, quando for jogar bola de domingo, sábado à noite, né? Fazer uma coisa mais light, um jantar, só dormir cedo, porque a areia de domingo, jogar bola na areia é complicado. A intensidade aumenta, a dificuldade aumenta. E para quem não está preparado fisicamente, vai ficar com a língua de fora. É bem mais pesado do que no gramado? É bem mais pesado, né? A bola corre menos, mas nós também corremos menos, porque afundamos, né? E temos que estar fazendo força para estar saindo da areia, né? Se deslocando. Essa é a intensidade que aumenta na areia. Qual o seu nome? William. Sempre gosta de bater uma bolinha? É, sempre que tem uma oportunidade aí, o horário marcado aí, o pessoal reunido, a gente vem jogar bola. Está para o jogo hoje? Dá, hoje o dia está legal, a areia não está quente ainda, dá para jogar um jogo legal aí. Esse daqui é bom de bola mesmo, hein? Olha, acaba de terminar mais um super futebol de areia. E o meu desempenho, é, foi show de bola. Pelo menos eu me avalio assim, né? Também cada defesaça que eu fiz aqui, que eu vou te dizer. E aqui no futebol de areia, só craques do esporte participam. Esse aqui é o meu professor, o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo ótimo. Está certo. Vale a pena participar do futebol de areia? Pô, vale a pena, dá para liberar as toxinas aí da semana, dá para soar bastante. Professor, como é que foi meu desempenho hoje aqui no futebol de areia? Rapaz, eu sou suspeito em falar, hein? Aluno e tal. Foi bom, foi bom, foi ótimo. Não, foi bom, grande goleiro aqui, reflexo. Isso aí é importante. Boa demais. A gente tem um bom goleiro, não dá. Dá certo. Não, tá bom, valeu. Show de bola, hein? Sua participação também. Valeu. Valeu, é isso aí. Está aqui o prof, né? Inclusive, é o professor dos bons aqui em Maringá. E é o seguinte, a festa não para por aí. Valeu, valeu, valeu. Como é lindo o balado de baixo.